Muito boa tarde, ilustres convidados, senhoras e senhores. Vamos dar início à sessão de apresentação da Estratégia de Recuperação do Pinhal do Rei, presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa, e que conta com a presença do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capolas Santos. Para dar as boas-vindas, vai usar da palavra a Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Ferreira. Excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro da Agricultura, senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, senhor Secretário de Estado das Florestas, senhora Secretária de Estado, da nossa amiga e contemporânea Mariana Vieira da Sílvia, senhores Deputados, senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, senhor Bastonário da Ordem dos Arquitetos, senhores Reitores e Presidentes dos Institutos Politécnicos, senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhor Presidente do ICNF, senhoras e senhores Vereadores, senhores e senhores Presidentes de Junta de Freguesia, senhores Autarcas, senhores Representantes das demais entidades civis, militares, empresariais e académicas, senhoras e senhores convidados, Comunicação Social. Em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor Primeiro-Ministro pela consideração e carinho que dedica ao povo da Marinha Grande. Senhor Primeiro-Ministro, sabemos quanto está preocupado com o país e quanto tem redobrado a atenção ao que cada população necessita, neste caso, a da Marinha Grande. Todos sabemos que o nosso país saberá honrar o contributo que recebeu ao longo de séculos do Pinhal do Rei destes dois terços do nosso Conselho. E isso eu sei que o senhor Primeiro-Ministro está a tomar em consideração. Por isso, a sua presença, hoje, neste local, que foi fábrica de resinagem, uma indústria cuja saiva tanto se alimentou, sendo pioneira em conhecimento e inovação, como é a panágio, das gentes da Marinha Grande e, neste caso específico, dos serviços florestais. Aqui, e com Bernardino José Gomes, se deve a descoberta em Portugal dos métodos para a extração da resina e a sua transformação por destilação em essências resinosas. Se dizemos que a Marinha Grande nasceu do vidro, isso só foi possível pela mata que nos rodeava e que todos nós vivíamos como se fosse a nossa casa. A história deste povo, de todos os nossos antepassados, está indelevelmente ligada a este recanto do nosso país, que deu os mastos às novas.